Gol no começo garante a vitória do Botafogo, mas a última partida diante do Corinthians pela Copa do Brasil foi histórica. Pela primeira vez na carreira, Pitbull consegue um hat-trick e de quebra em plena neoquímica arena diante do gigante Corinthians. E falando em gigante, a gente tá doidinho pra fazer a estreia na Série A diante de tantos times aí gigantes do futebol brasileiro. Somos apenas uma migalha nessa praia toda, mas a gente vai tentar fazer história, isso eu garanto pra vocês. Hoje temos sequência da Copa do Brasil e eu já adianto, a gente recusou a oferta do Vasco. Vamos tentar fazer história aqui no Botafogo, ou pelo menos tentar mais essa temporada brilhar pra caramba. Jogo de ida e jogo de volta contra o Furacão. Depois caso a gente passe, teremos também as quartas de final e se pá, quem sabe semifinal. Mas se tudo isso der ruim, a gente já faz a estreia no Brasileiro diante do Internacional. O time do Furacão tem o Vitor Roque, né? Dizem muitos aí nos comentários que o Pitbull lembra muito ele, que é um cara forte fisicamente e definidor, né? Tem um chute muito potente e ajuda demais o time metendo gol. Bora lá então rapaziada de voadora naquele like maroto pra ter vídeo todo dia, batermos aí novamente os mil likes. De repente, como eu tô prometendo a vocês, galera tá deixando muito like. Se pá, vai ter dois episódios aí em um dia aleatório. Então fique ligado a qualquer momento aqui no Geração Gamer 1. Me siga lá no Instagram, no Geração 2 e também no 3 dos meus outros canais aí no YouTube. O 2 de Mobile, o 3 de F-C24 pra consoles. Lançamento pro Pitbull. Ih, cara, contamos com a sorte, hein, pai? Só que aí eu nem acreditei que ia dar um presente desse. O maluco entregou aí pro Pitbull. Botafogo ainda tenta. Vamos escorar, ó. Espera a aproximação, já dá aquele tapa de ladinho. Faz a passagem. Tô contigo, irmão. Só mete o calcanhar. Ou manda na área. Pode ser na área. Na área pode ser top. Ah, não tocou. Vai no pé de ferro também. Fernandinho caiu, o furacão sai jogando. Vamos de um, dois. Bora. Dominou o Pitbull. Esperou. O toque veio. A bola tá na moral pro Kelvin. Vem não marcar. Ah, e o Pitbull recebe ela na linha de fundo. Olhou pro meio, meteu essa. Bateu na canela. Vamos que é nossa. Corri demais, mas sai com bola e tudo. Botafogo no segundo tempo. Vai lá. Isso. Opa. Foi agredido ali sem bola, hein. Juiz não viu. Lance seguiu. Bola pro Pitbull. Voltou. Vai bater de novo na defesa. Caramba, que chance. Time tenta armar o contra-ataque. Só vai de pé em pé, cara. Aproximação ali, ó. Pitbull apareceu na ponta. Ele é muito versátil, né. A gente vai pelo meio, pela ponta esquerda, pela direita. Ele tenta todos os cantos possíveis e o centro também. Já recebeu a sai de volta. Vem um chute forte. Foi falta. Juiz tentou dar a lei da vantagem. Não aconteceu. Parou o lance e é nosso agora. Ah, não acredito. Não acredito, mano. Esse maluco lesionou o Pitbull, cara. Pitbull caiu em campo, hein. Olha só o Fernandinho, mano. Ele sempre meteu o pé, cara. Ele sempre foi disso. O maluco é desleal demais. Eu sei que jogou pela seleção, mas... Eu já vi jogos de Flamengo e Atlético Paranaense. Dele, na vida real, realmente meteu o pé nos caras. É um grande craque, né. Joga muito. Só que, às vezes, chega feio assim. Pitbull ficou ali de fora. Está pedindo para voltar. Espero que não seja uma lesão séria. Voltamos, hein. Voltamos. Botafogo está ali ainda. Vai lá. Pitbull já aparece. Já pede. Já olha. Já vai fazer. Já pensou. Já pensou, cara. Na saída ali da lesão, a gente já mete um a zero. Aí tem bola do Furacão. Tem lance polêmico, perigoso para a gente. O tapa. Ele tenta o calcanhar. Sobrou. Vitor Roque. Vitor Roque. Um a zero para o Furacão. Deixar aí no moleque, velho. É pedir para tomar gol. Ele não perdoa. Tentar, hein. Vamos tentar o golzinho do empate. Ainda tem mais alguns minutos de partida. Fernandinho está ali marcando. Dessa vez ele foi só na bola. Vai que vai, moleque. Vitor Roque tentou. Não chegou. É nossa de novo. Pitbull vem cá no meio para buscar a bola. E ela não está sobrando. Mas agora chegou, hein. Chegou lá na ponta direita. O Pit já está na área. Pitbull está esperando o passe. Rola a coxinha. Agora no pai. É contigo, Pit. Preparou. Limpou. Fernandinho. Bateu. E o cara com o pezão ali de palhaço. Esticou ele todo. E conseguiu defender essa. Fernandinho já veio doido ali, ó. Mas dessa vez a gente nem deixou ele chegar no carrinho. Temos mais uma bola. Pode ser ela, hein. Pode ser a danada. Pitbull. Pediu. É com ele. É com ele. É com ele. Com o milagre do goleirão do Furacão. Estilo defesa de futsal, né. Esticou o pé ali também. Consegue defender. Botafogo vai até a última bola. O Pit já pede. Tem marcação em cima. Ele dá o tapa. Pede de volta. Passei, irmão. Bateu para o gol. Espalma novamente o goleiro. Furacão. É o Bento ali, né. Difícil realmente passar do cara. Em de papo. Eles vão com a vantagem do empate. Mas a gente tem totais condições, ó. O Bento foi tão bem. Foi eleito aí o craque do jogo. Aí o que eu te falo. Pitbull fora da escalação. E fora por quê? Eu acho que é lesão, ó. É isso mesmo, mano. Ah, uma inflamação muscular. Recuperação esperada para fevereiro. Já estamos em fevereiro. De repente vai ficar fora só desse jogo. Mas é o jogo decisivo, né. Então sem chance da gente passar provavelmente. Bora ver? Caramba. Ah, a Botafogo tomou 4x1. 5x1 no agregado. A gente está eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. O Pitbull fez muita falta. Vai começar agora o Campeonato Brasileiro. Estreia contra o Inter. E o Pitbull está de volta. Só ficou fora realmente de um jogo. Tentar fazer aquele Campeonato Brasileiro, hein. Pitbull ficou na artilharia da Copa do Brasil. Mesmo com o time eliminado na terceira fase. Que isso, moleque. Cinco gols. Nos títulos individuais, o André foi o craque do jogo, né. Do torneio. Além do Pitbull artilheiro, o Ivonei do nosso time foi o líder de assistências. O time do torneio teve o Vitor Lec e o Pitbull ali no ataque. Os dois representantes do Botafogo. E o campeão foi o Bahia. Venceu o Fluminense na decisão por 5x3. É Campeonato Brasileiro, meu parça. É hora de brilhar. É hora de fazer aquele campeonato. Fomos artilheiros aí da Série B do ano passado. Vamos tentar a artilharia da Série A nesse ano. Já tem ali, ó. Sozinho. Fizeram tocar. Ela vem pelo alto aí. Uh! O Moledo veio igual um tiro, cara. Nem quis pular pra gente não se lesionar. Tem mais bola. Pitbull aparece na esquerda, na canhotinha. Daquele jeito. Tentou passar. Igor Gomes vem demais. Aí Pitbull. Já domina essa. Distribui, distribui na moral. Time vem dando a arrancada. Vamos na passagem. Lançamento. É maneiro. Aí o Moledão. Vem pra cima do Pit. Ele já limpa. Ele toca pro meio. Vitor Lec. Não domina. Dominou até, né? Mas só que não conseguiu chutar. Bora, Botafogo. Bora, cara. Tô sozinho, livre, leve e solto. Olha o Pit. Tentou o domínio. Marcação aperta, mas ele fica com a sobra. Já vai pedindo na frente. Vem chumbo quente. No travessão, mané. Tá balançando até agora. Que foguetaço. Ainda tem o Botafogo. O Pit já pede ela. Era por cima. Veio por cima. Agora ele guarda. Tem bola na rede. Tem de quem? Tem de quem? Tem de Pitbull. É gol do Botafogo. Mais oito pontos do Cartola. Gol do Botafogo. O fogão. O fogão. E essa jogada vai de pé em pé. O Pit pede. E com a perna direita, bota lá na gaveta. Perdeu e ganhou de novo. Dei uma entrada nele, ele só pra ficar esperto. O juizão provavelmente vai dar amarelo pra gente na sequência. Tomara que acabe o jogo, né? Se acabar, a gente não toma o amarelo. Tem bola do Pit. Nele na boa. Bola que bola do Pit. Vai passando o vinte e sete. E vamos. O Pit aparece. Tava impedido. Ai, mano. E vamos tomar o cartão amarelo, né? Se tivesse acabado o jogo, a gente não levaria. É, na busca de um patrocínio inédito ali de chuteiros. Vamos ver se a gente vai conseguir no episódio de hoje. O Pit segue com 78 de over, mas numa ascensão inacreditável. Sobre os nossos treinamentos, apenas 11 dias pra adquirirmos a finalização acrobática. Botafogo versus Botafogo. O do Rio de Janeiro contra o de Ribeirão Preto. E é jogo no Newton Santos. Primeiro é do time da Estrela Solitária que vem na tabela. Tem espaço ali, ó. Dá pra chutar. E eles vão mandar. Camisa 10. Pegou feio, hein? Pegou feio demais. Vamos trabalhar, cara. A gente tem potencial pra surpreender essa partida fora de casa. Ganhamos um escanteio ali. E quando tem bola parada, bola aérea, tu tá ligado, né? Pitbull fica invocado. Marcação dupla em cima dele. Consegue subir sozinho. No corpo ele tirou os dois zagueiros. Agora. Só vai. Só bora. Posição legal do Pit. É hora de ir pra cima. Hum, que isso? O cara tem família Pit. O cara tem família Pitbull. Essa merece replay. Olha só. Penteadinha. Tirou camisa 26. Mas na sequência tinha mais um na marcação do Pitbull. Contra-ataque do Botafogo. Bola pro Tiquinho Soares. Esperou camisa 10. Vai pra jogada individual. Bate e faz. Caramba, velho. O de chuteira branca ali. Camisa 36. Tava em cima na marcação, mas não deu o bote, cara. Ele veio fazendo o que o Davi Luiz faz muito no Flamengo. Correr pra trás. Ele corre, corre, mas não dá o bote. E quando vai ver, ó. Bola tá na rede. Pitbull tá dominando ela. Tá tentando uma brecha. Vem, protege. Toca de fora da área. Tabelinha. Pit devolve. Ganha na força física. Tô sozinho, irmão. Mandou essa pro Pitbull. Pitbull. Enraivado. Cadê? Quero ouvir. Quero ouvir o som da galera. É gol do Pit. É gol do Botafogo. E vai que vai, cara. Olha só nessa câmera. Bola aérea ali. Pitbull dominando. Qualidade purinha, né, pai? Só tira do PR. Vai ter bola pro Botafogo. Vem, cruzamento. Pitbull. Foi o zagueiro, hein. Foi o zagueiro do Botafogo que tocou nessa. Senhoras e senhores, 41. Temos a bola aqui. O Pit é monstro. É de cabeça. E spawn, maluca. Ferre. Na sobra ainda tem. Tem o fogão de Ribeirão Preto. Bateu, ganhou a latera. Vamos encostando aí, mano. É agora ou nunca. 44 minutos. Bora que bora. O Pit domina. Toca. Faz a passagem. Recebe de volta. Tem tabela. Falta nele, cara. Calçados. E sai mancando. Só falta mais uma lesão do Pit. Olha só. Ganhamos a força física. Aí teve aquele totózinho, né. Bateu ali no calcanhar do Pitbull. Pode ser uma na área, hein. Pode ser maneira. Vamos ver qual é dele. Ele já corre. O Pit já tenta a passagem. Vai! Não deu. Quase. Quase, quase. Vai acabar o jogo. Empate aqui no Newton Santos. Pitbull marca mais uma vez na Série A. O time tava jogando bem. A gente teve chance, sim, de vitória. 79 de over. O Pitbull já tem o apelido de guerreiro. E sobe mais um pontinho. Chegamos aí à terceira rodada do Brasileiro. Bola rolando contra o Tricolor do Psy. É Fortaleza e Botafogo. Mando de Campo é nosso aí no Santa Cruz. Já tem bola chegando. Pitbull de primeira golação! Gol relâmpago! O gol mais rápido da história do futebol brasileiro dos últimos tempos, pelo menos. Olha só. Caraca, mano. Na saída de bola. Com menos de 10 segundos, né? Se olhar o tempo normal. Uma traulita de um foguete do Pitbull. Essa bola viajou a mais de 200 km por hora. E foi com a perna direita, que não é, entre aspas, a boa. Pitbull embrasado! Vamos lá, Pit. Já distribui. Passagem é tua, irmão. Passagem é tua. Vamos lá, Pit. De primeira de novo! Tá doidinho hoje, mano. A máquina de chutar tá funcionando. É uma traulitada atrás da outra. E essa bambuzada aí, ó. Perna direita, moleque. Jogada aí do tricolor do Psy. Cobrança de falta rapidinha, né? Pra surpreender a nossa defesa. Vem bola na área. Olha o cruzamento. Subiu sozinho! Mas ele era baixo, cara. O Pedro Rocha. Mais bola. Domina. Limpa. Tenta o passe. Caiu. Levanta de novo. Vamos lá. Toma bola e toca de calcanhar. Pra mostrar vontade. Olha só a inversão do Pit, cara. Ah, o maluco não vai. Ah, o maluco ficou paradão ali, mano. Mostra a vontade. Vamos aparecer, hein? Eu e tu, irmão. Eu e tu. É agora. Vai, Pit. Já toca. De ladinho daquele jeitinho. Tá na passagem. Pediu já. Recebe de volta. Deu a cavadinha na boa pro 21. Recebeu na frente ele. O goleiro! Vai, mano. Eu quis bater de primeira que a gente tava realmente de frente. Mas dava até pra dominar e tirar do goleirão. Hortaleza tem uma falta perigosíssima. E falta um minuto e dez pro fim da partida. Explode no travessão. Parece que o nosso goleiro tocou nela ainda. Cruzamento. A defesa tira. Pitbull tá aqui pra ajudar. Vamos chegar junto. O bote. Ele marca a falta e não acaba o jogo, cara. Vai ter mais um levantamento. E ainda teve cartão amarelo pro nosso jogador. Vamos voltar. Vem bola na área, hein. Menos um ponto no cartola pro Lucas. Bola tocada. Atiramos. Vai terminar. Vai. Acaba. Acaba. Vitória. Pitbull. Novamente decide. E o Botafogo de Ribeirão Preto vence a segunda. Cara, se for contar o segundo sem ser o tempo normal do jogo, né, que é muito mais rápido, a gente fez o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro. Teve um gol lá no Campeonato Mineiro, se eu não me engano, o Fred, quando jogava ainda pelo América Mineiro. Ele fez um gol com três segundos. Mas aí não era Campeonato Brasileiro, se eu me recordo, era o Campeonato Mineiro. Essa vitória nos coloca aí no G4, hein. Botafogo de Ribeirão Preto em terceiro, empatado com o Bahia e a dois do líder 100% Palmeiras. Como tá o Castelão, não tá escrito, véi. Encheram, lotaram, abarrotaram o Castelão. Torcida do Botafogo, do Ceará, é gigante, né, véi. É impressionante o apoio que esses caras dão pro time. Botafogo tem a primeira, hein. Vamos lá. Pitch. Pediu, recebeu. É hora de encarar. Corta pra dentro, pra fora. Vamos tentar limpar esse zagueiro. Ele vem. Uh, tomou. Tomou e deu uma pancada no pitbull. O juiz deu vantagem. E quase dá em gol essa vantagem. Lindo o lance ali do pitbull, ó. Quadrado em X tá funcionando. Cortezinho letal. Aquele setor ali que tá meio vazio é o setor da torcida visitante, né. No caso, a nossa torcida não compareceu. É muito longe de Ribeirão Preto. E o pit quase faz um a zero. Faz quase mais um de cabeça. Vamos lá, time de Ribeirão. Bora. Bora. Passei. Não vou ali agora. Vamos pedir ela de fora da área. É daquele jeito. Do jeito que o pit gosta. Ah, não deu falta. Bonitinho, né, juiz? Tu é sem vergonha. Juiz roubão. Mais uma. Com o pai. Manda pit. Pit, 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 pit. Pit. Protege. Remarcação. Tenta ali uma lambretinha pra escapar dos dois. Bom lance. Tem recurso o pit. Bola agora na canhota. Bota esse goleiro pra espalmar. E termina aí o primeiro tempo, ó. Pit Bull ajeitando o meião depois desse canhão que ele manda em cima do goleiro. Segundo tempo, senhoras e senhores. É hora do pit Bull decidir mais uma se Deus quiser. Tem boa. Tem boa. Tem boa bola. Preparou ali. Olhou na direita. Passou perto. Mais uma, hein. Pit Bull dispara tá sozinho na área. Chegou na frente de todo mundo. Maluco era pra cruzar de primeira, cara. Ele preparou ali e a gente passou do ponto. Vamos de contra-ataque. Pit Bull disparou. Pediu essa. Já dominou. Mandou. Goleiro salva. Mais uma finalização do nosso nove. O Bozão encaixa um contra-ataque. Olha só a velocidade de inversão de bola. Torcida vai apoiando, vai empurrando o time. Chegaram na batida. Perfeita. Foi quase. Temos mais uma bola e pode ser a última tentativa. Pit Bull de primeira. Boa. Correu. Só manda. Capricha essa. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Come angu, cara. Come angu. Saiu errado o Ceará, hein, cara. Tem bola rolando. Vamos ganhar escanteio. Cara, que erro de bola eles deram ali na saída. Ganhamos um presentaço. Pode ser nessa bola aérea. Pit. Vai, Pit. Não foi pra gente. Bola sobrou com quem? Com quem? Com quem? Com o Ceará, velho. Zero a zero no Castelão. Não é resultado ruim. Mas a gente jogou melhor, né? Finalizações aí do Pit Bull botaram o goleiro pra trabalhar aí bem. Então, com o fim da quarta rodada, estamos ainda no G4. Palmeiras está tentando disparar aí pelo título. Temos notícia braba. Aí, braba com vontade. O Pit Bull adquiriu a habilidade de finalização acrobática. Vocês estão comentando bastante pra gente treinar agora uma habilidade de drible, né? Pra ele ser mais efetivo em tal execução. Só que dessa vez, cara, antes da gente ainda treinar um drible, já que ele é mais forte fisicamente e um pouco menos habilidoso, apesar de sofrer tanto pênalti, né? Partindo pra cima dos adversários. Eu acho que seria melhor a gente tentar espírito de guerreiro, já que com essa habilidade o time pode estar numa dificuldade, empatando, acabando o jogo, perdendo, e o Pit pode estar cansado, que mesmo assim ele vai jogar melhor. Sob pressão, ele vai desenvolver ainda mais suas habilidades e pode decidir os jogos. Com 67 dias de treino, a gente já tem essa habilidade. Artilharia da Série A, por enquanto, o Hendrick do Palmeiras tem quatro, mas Pitbull e Tiquinho do Fogão de Rio de Janeiro estão todos os dois aí com três gols brigando por essa artilharia. É só o início, mas a gente vai correr muito atrás. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima!